Mários chefes de Estado e de Governo ou os seus representantes vão discursar na 68ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A crise síria pode ser um dos temas de primeira linha. A nível mundial há como que uma agenda. A primeira é que está-se a construir a chamada Nova Ordem Internacional. E à volta desta Nova Ordem Internacional estão identificados como prioridade cinco objetivos. O primeiro, a questão do combate ao terrorismo. O segundo, a questão do desenvolvimento económico numa visão inclusiva. Dentre outros assuntos que vão merecer destaques bem no início da sessão, tem a ver com a situação da pobreza, a luta contra a malária, o comércio de armas e a imigração ilegal. Depois deste quadro está precisamente aquilo que os líderes mundiais definiram na agenda 2000, quando falavam dos objetivos de desenvolvimento do milênio, onde falava-se em primeira instância a redução da pobreza e combate à fome. Um sentido em que Angola tem tido um posicionamento e um desenvolvimento muito alto. E à volta disto nós temos resultados palpáveis, onde não só Angola consegue trazer uma política de desenvolvimento sustentável, mas consegue reduzir a fome e consegue também reduzir a pobreza. O problema do enquadramento dos portadores de deficiência nas sociedades em desenvolvimento é outro tema de análise neste certame que começa nesta terça-feira. Angola está representada pelo vice-presidente da República que vai discursar no dia 27. Aqui em Luanda já há reações à volta da expectativa do discurso de Manuel Vicente. Angola trabalha com duas visões. A primeira há a visão da prioridade a longo prazo, que é a chamada Angola 2025, o documento estratégico. E vai ser este documento lapidar que tem estado a estruturar toda a política de desenvolvimento interno, isto no âmbito económico, no âmbito social, no âmbito das infraestruturas e até no âmbito da inclusão dos cidadãos a fazerem parte deste desenvolvimento. Pelos corredores do edifício da ONU em Nova Iorque, podem acontecer vários outros encontros, numa altura em que a relação entre Dilma Rousseff e Obama está ligeiramente beliscada por causa da espionagem de que Dilma sofreu. Olhando para este quadro, o próprio governo brasileiro, num posicionamento de defesa do interesse nacional, evitou que no mês de outubro, que estava programada uma visita para os Estados Unidos, evitou de facto que esta agenda fosse cumprida. E à volta disso estão a ser feitos alguns arranjos diplomáticos para que, de facto, a relação Brasil-Estados Unidos-América não permaneça nesta situação de algum nevoeiro. Uma fonte diplomática disse à TV Zimbo em Nova Iorque que Manuel Vicente vai aproveitar a oportunidade para estabelecer contactos com algumas lideranças.